Esse médico aqui chama essa mulher em particular para falar sobre o check-up de seu marido. Seu marido está com estresse profundo. A situação é extremamente delicada. Se a senhora não seguir as instruções que vou lhe passar, seu marido certamente irá bater as botas. Eu vou passar para a senhora 10 pequenas instruções que vai garantir a vida do seu marido. É, doutor, pode falar que eu sigo. Primeiro, toda manhã, prepare um café da manhã bem reforçado, viu? Segundo, para o almoço, ofereça-lhe uma refeição bem nutritiva. Terceiro, para o jantar, prepare prazos especiais, tipo comida japonesa, italiana ou francesa. Quarto, mantenha sempre um bom estoque de cerveja gelada do freezer. Cinco, não atrapalhe quando ele estiver vendo futebol na TV. Sexto, pare de assistir novelas. Sétimo, não chateie com reclamações do universo feminino porque ele provavelmente teve um dia exaustivo. Oitavo, deixe-o relaxar. Nono, não discuta seus problemas com ele. E o décimo e último, é, o mais importante, esteja disponível toda vez que ele deseja fazer amor. Nesta hora, satisfaça todos os desejos e fantasias dele. Quando a mulher sai e vai até o marido, ele pergunta. E aí, amor, o que foi que o médico disse? Bem, ele falou que você vai morrer. E aí, amor, o que foi que o médico disse? E aí, amor, o que foi que o médico disse? E aí, amor, o que foi que o médico disse? E aí, amor, o que foi que o médico disse? A CIDADE NO BRASIL